Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. As equipes de resgate encontraram na tarde deste sábado, 17 de setembro, o corpo de um homem na costa sul da Lagoa dos Patos, que pode ser de Marcelo Martins Moreira, de 49 anos. Segundo informações, o corpo estaria na costa, a cerca de 10 quilômetros de Arambaré. Um helicóptero da Marinha avistou o corpo e informou as equipes que seguiram de barco até o local. O corpo será encaminhado ao DML de Camacuã para exames e confirmação da identificação. A família não permitiu acesso da imprensa ao local onde as equipes estavam concentradas. Marcelo e a esposa, Jusceli, estavam desaparecidos desde a segunda-feira, 5 de setembro, quando fizeram o último contato com a família. As buscas iniciaram na sexta-feira, 9 de setembro. Na quinta-feira seguinte, o corpo de Jusceli foi localizado na região conhecida como 40. Bombeiros voluntários, civis, militares e a Marinha do Brasil participaram das buscas em embarcações e helicópteros por mais de uma semana. As buscas devem ser encerradas, tão logo seja confirmada a identificação do corpo. Legenda Adriana Zanotto